Chegamos na NASA, a NASA de Canela. A NASA Real tem aqui no canal um outro vídeo, em que a gente visitou a NASA lá na Flórida. Lá do outro lado da rua tem a roda gigante de Canela. Olha os caminhões. Ramada e Canela agora, as duas cidades cheias de caminhões, tem muita construção acontecendo. Então aqui tem o foguete, na frente do Space Adventure. E a gente viu que aqui nesse espaço tem a maior coleção de... A maior coleção de itens que vieram da NASA, fora da NASA, no mundo. É, fora da NASA, então aqui é o segundo lugar. Agora a gente vai conhecer e é bom que... Foi recente nossa visita à NASA, então eles vão vir aqui para comparar um pouquinho. Vamos lá! Tchau! 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 Tchau, tchau! Aqui a gente percebeu que é diferente lá da NASA na Flórida. Aqui eles estão até mencionando o Gagarinho. Cosmonauta, que eles não falam lá astronauta, cosmonauta soviético, então. O primeiro homem soviético vai chegar ao espaço. É, aqui a gente tem a impressão que eles falam um pouquinho mais da União Soviética lá nos Estados Unidos e eles simplesmente ignoraram Por causa que eles são... Por causa que tá lá, né, velho? Os céus valorizam É, eles estão falando ali, ó, em 61 foi o Gagarin, em 63 a primeira mulher, cosmonauta da União Soviética, Valentina Tereshkova Lá eles nem mencionam as pessoas, eles só falam da União Soviética assim por cima, tentam evitar Ó, e aqui em 1961, um chimpanzé Foi na missão Mercury e Redstone 2 E tem a famosa Laika, né, Lu? O coitadinho morreu, né? É, pobrezinho, ó 1957, primeiro animal a viajar, na Sputnik Ai, aqui é um traje pra uso em jatos supersônicos da Força Aérea Norte-Americana Ai, aqui as comidinhas, sopa de beterraba, que é bem comum, era, especialmente Na Rússia ainda é, na União Soviética era comum já Aqui tinha sopa de beterraba com carne Que eles levavam nas missões soviéticas Também gulache de porco Estrogonofe de fígado com purê de batata, tudo bem soviético mesmo Esturjão com molho de tomate Requeijão com purê Claro, vodka Tem que ter Uma missão soviética Olha, eu adorava requeijão, ali é um requeijão com groselha Aqui é tudo soviético, ó E aqui uns itens de higiene Conjunto de pano de lavagem Conjunto coletor de urina Fralda Ah, é, normal mesmo, escova de dente Tem até um barbeador aqui Barbeador mecânico Ah, e aqui a sala onde a gente tá, lembra bastante lá A NASA original, inclusive Aqui, câmera fotográfica Que foi usada nas missões Apollo E essa aqui é a câmera de vídeo usada nas missões Apollo Olha o tamanho dessa câmera perto da Osmo aqui, ó Os vídeos Aqui eles fizeram uma homenagem a várias mulheres Que foram relevantes na corrida espacial E aqui a gente até encontrou o autógrafo de um astronauta que veio na inauguração do parque O Charles Duke Ali é o autógrafo dele de 2023 E a assinatura dele tá no Saturno 5 Diz aqui que é o maior e mais pesado foguete de lançamento já criado Essa sala é muito parecida com uma das salas lá da NASA Quem quiser ver o nosso vídeo, né Muito parecido Hoje podem parecer equipamentos ultrapassados Mas na época era o que existia de mais moderno em termos de computação e tecnologia Já esse relógio esteve presente em várias missões Apollo Era ele que fazia a contagem regressiva para o lançamento dos poderes Nessa sala nós temos também especialistas em todos os subsistemas da nave São eles que monitoram cada um dos milhares de dados necessários para o sucesso das missões Vocês irão declarar no Saturno 5 E se vocês olharem pra cima vão entender o tamanho desse comete gigante São 110 metros de altura 10 metros de ano E tem um peso de 3 milhões de quilos 10 metros de ano 10 minutos de ano 10 minutos de ano 10 minutos de ano Que é a chegada da lua, também no nosso vídeo lá da NASA no Cabo Canaveral aparece esse módulo lunar, parece o original inclusive Que fizeram numa versão bem maior, aqui aparecem os tripulantes de cada missão Apolo, esse aqui a gente também tinha filmado lá, um rover lunar, que é esse veículo utilizado na lua Lá no vídeo original do Cabo Canaveral também aparece um rover lunar original E aqui um módulo de comando Olha esse aqui, Unidade de Mobilidade para Exploração Extraveicular Olha, esse aqui é um traje espacial muito avançado Lembro, lembro bastante o original Ficou bem feitinho Não é aquele tipo de museu caça-níquel Uma lojinha bem parecida com a original também Aquela jaqueta 3 mil reais nela? 3 mil, a gente não lembra quanto estava em dólar, mas então converteram em 3 mil dólares, 3 mil reais aqui Agora a gente vai no Planetário, que é a última parte do passeio aqui Tem um ingresso separado, a gente conseguiu uma promoção para entrar lá no Adventure E aqui a gente conseguiu por 30 reais o Planetário 30 reais por pessoa O que 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 tá achando até agora lá? O que que tá achando até agora lá? O que que tá achando até agora lá? Olha, lembra da original né? Uhum Para a original é melhor né? Claro Lembra né? É Agora o Planetário A gente tá aqui no Largo da Borges Que é uma galeria fechadinha aqui, tem um estacionamento aqui embaixo Geralmente a gente deixa o carro É bem caro, mas é um dos únicos estacionamentos aqui do centro Agora a gente vai dar uma voltinha na principal, na Borges Avenida Borges de Medeiros Agora a gente chegou no Vita Boulevard Que é um shoppingzinho aqui em Gramado, aberto Aqui tem essa fonte na entrada Ele fica numa rua paralela, a principal, a Borges de Medeiros Agora vamos ver como é que estão as lojinhas aqui Faz um tempo já que a gente não vem nesse shopping Ele é relativamente novo Fica junto a um hotel, lagueto para variar Que domina a cidade também, entre outras empresas Vamos dar uma olhadinha Fechado aqui mesmo Ih, viemos aqui e quebrou pelo jeito Hum Era bem bonitinho A gente tem umas imagens antigas aqui Quebrou tudo né Pois é É que também está meio escondido Aqui tem uma companhia ainda Tinha uma lojinha da Havana aqui Mas ele está bem escondido mesmo Que pena Ó, esse hotel é novo O mundo cria amigos Daquela loja que o pessoal pode fazer ursinho de pelúcia personalizado Aí agora eles tem um hotel próprio E essa pizzaria é bem tradicional aqui em Gramado Ali desde 1980 Música Música Ó, a gente vai passar agora na frente da bruxa de novo E ela está aqui na frente Ó, Havana aí para a bruxa aí, ó Oi, oi Oi, oi Que bonitinho Hoje a gente está fazendo um lanchinho aqui na Caracol É, aqui é um sanduíche de filé Uma baguete Vem com batatinha Também crosté de carne de pané, ó Aqui está a bailarina do Caracol Rodopiando Música 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 Aqui nessa galeria Largo da Borges A gente vai jantar Nessa pizzaria Bosco E é uma pizzaria Que está bem avaliada pelo que a gente viu Pizza napolitana, mais levezinha Música Música Pizza de farm rúcula, né? Música 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 Legenda Adriana Zanotto